Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, seria o vídeo demonstrativo desse item, fica aí também a ideia para quem quiser fazer o seu, quiser fazer algo semelhante, que seria aqui um suporte com pegada unilateral para tupir a laminadora da Makita, ok? Na questão de se serve para outros modelos ou não, esse suportezinho, ele foi projetado para essa basezinha, que é a base, vamos dizer assim, a base original da Makita esse aqui é o modelo 3709, mas outros modelos também, eles utilizam aqui, esse mesmo, até mesmo não sendo da Makita eles utilizam essa basezinha aqui, retangular, não é quadrada, ela é retangular, essa basezinha, então para a Makita, certeza que vai dar certo, ok? Então a ideia desse suporte aqui, com essa pegada unilateral é dar mais estabilidade, a máquina em si, a tupir a laminadora, ela é uma excelente ferramenta de acabamento até mesmo de execução de alguns processos, só que por ter a base pequenininha, muitas vezes ali ela não tem aquela boa estabilidade, e com esse suportezinho, você consegue trabalhar ali na beirada da peça e ter uma boa estabilidade, ok? Esse suportezinho, ele não tem a necessidade que você faça fixação do suporte da máquina nesse suporte, mas é uma possibilidade, até mesmo, só acho que só vale a pena para quem, por exemplo, tem dois desse suportezinho aí, deixar um fixo pelo fixo, eu menciono o seguinte, retirar ali os parafusinhos da base original e parafusar ele nesse suportezinho aqui, aí também dispensa a questão aqui da utilização das porquinhas borboleta mas a ideia aqui é que não tem essa necessidade e que você consiga colocar a máquina aqui já com suporte e quando você precisar, você retira e utiliza ela sem suporte também que aqui, soltou as porquinhas borboleta, você consegue retirar a máquina daqui com suporte a questão que eu acabei de mencionar é que se você quiser, você retira esses parafusinhos aqui utiliza a própria base, coloca aqui para fazer a marcação de referência se você poderia fixar de forma definitiva assim o suportezinho a questão é que se você tiver só um da máquina original aí toda hora que você for utilizar, você tem que tirar e colocar, parafusar e desparafusar aqui não, se você quiser utilizar a máquina assim com suporte original, você utiliza normalmente quer colocar aqui no suporte adicional? colocou ele aqui, encaixa, ele tem um rebaixinho aqui certinho para a máquina então você coloca aqui e aperta aí as porquinhas borboleta dessa maneira aqui mas principalmente para quem faz muito uso da tupia laminadora, trabalha por períodos mais prolongados por assim dizer, aí é uma excelente opção até na questão de facilitar o processo e aqui ó, apertou as porquinhas borboleta e já está pronto para uso então fica aí a referência, fica aí também a ideia para quem tiver interesse em adquirir, o link vai estar na descrição do vídeo ok, suportezinho, é uma extensão com pegada aqui ó, unilateral ok, então é isso aí, falou!